Olá, você já está assistindo o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente, de segunda a sexta-feira. Claro que no sábado e no domingo a gente está uma folgadinha aqui para o pessoal, principalmente para os advogados que vêm aqui e que respondem a todas as perguntas que vocês nos mandam. Hoje nós vamos tratar de direito de família e sucessões e eu já vou dizer para vocês quem é que vai estar aqui, apesar que vocês já sabem também, mas eu já vou dizer para vocês quem é que estará aqui respondendo os questionamentos de vocês. Questionamentos, aliás, que podem ser mandados para os seguintes endereços. Vocês podem mandar para o nosso WhatsApp, que vai chegar aqui, ou então para o nosso e-mail. Qualquer um desses endereços, chega aqui a pergunta e nós responderemos, nós não, os advogados responderão a todas as perguntas. Eu simplesmente faço aqui as perguntas e acho que já faço demais até. Não, não faço, não. Faço o que vocês merecem. Lembrando que eu estarei hoje tratando de direito de família e sucessões. E comigo estará aqui, sem a menor dúvida, respondendo a todas as perguntas de vocês, a doutora Solange Guinteiro. Tudo bem, doutora Solange? Tudo bem, Machado. Como é que estamos? Tudo bem. Eu vou te pedir um obsequio, um grande abraço aos nossos telespectadores, em especial a Elis Regina, do bairro Glória, a Terezinha, que eu prometi para eles, né? Está certo. Rosana Cruz e ao Leandro Silva, meu colaborador lá da universidade e também especialmente ao filho, Thomas. Um abraço a todos aí. Que bom, a doutora Solange já chegou aqui com aquela simpatia de sempre e já disse para mim, olha, a primeira coisa que ela disse para mim aqui hoje foi a seguinte, eu tenho que ter um minutinho antes porque eu vou fazer umas homenagens. Estão aí as homenagens merecidas que a doutora Solange fez. Doutora Solange, nós temos muitas perguntas, mas muitas perguntas mesmo e todas elas serão respondidas aqui no programa. Não fica nenhuma pergunta sem resposta aqui. Eu já vou botar até os óculos, que é para saber bem o que nós vamos perguntar. Em primeiro lugar é a dona Alissa de Gravataí, ela está com problemas com o ex-marido, quando nos divorciamos judicialmente ficou estipulado que ele ficaria com o nosso filho em finais de semana alternados. Porém, não está cumprindo com o combinado. O marido dela não está cumprindo exatamente aquilo que foi acertado lá perante o juiz. Então, doutora Solange, o que a gente faz para a dona Alissa de Gravataí? Olha, é importante ele dizer o seguinte, a gente tem até um procedimento de ação de obrigação de fazer, mas seria bem interessante até para não prejudicar a criança, que é o filho de vocês, que ele cumprisse com o que foi determinado. Porque a criança tem uma expectativa, olha, hoje o pai vem, amanhã o pai não vem. Então, isso é importante para a criança. E a gente sempre fala que os pais têm que colaborar com a criação e a educação. E se porventura ele não está cumprindo, então a senhora pode entrar sim com uma ação de obrigação de fazer e buscar com que ele cumpra conforme determinado, até para que a criança não fique nessa expectativa, olha, ele vem hoje, não vem. Ou de repente ele quer buscar a criança a qualquer momento, não é assim não. Eu acho que ele tem que saber que ele tem obrigações com a criança, nesse caso, e deveres. Nesse caso é cumprir o que ficou estipulado. Se porventura ele quer ampliar, que bom para o filho, ou para a filha, não sei, ele pode também fazer isso. E até vou sugerir aqui, vou dar um pitaco a mais até, em vez de entrar judicialmente, procure a mediação. Existe a mediação familiar hoje, existe o Nupemec. O Nupemec ele tem em todos os fóruns, ele tem lá a mediação pré-judicial, ou seja, antes do processo, vá até lá. E aí os mediadores vão convidá-lo a participar. E nem precisa entrar com a ação judicial para que isso aconteça. Isso é bem importante, o nosso Código de Processo Civil, ele propõe isso hoje, nos dá essa possibilidade. Claro que já tinha antes de 2015, CNJ já fazia isso. Mas nós estamos aqui com a mediação familiar e aproveite. Certo? É gratuito. Se a senhora não tiver condições de pagar, a senhora, claro, tem que fazer comprovação, mas é pré-processual. Ainda não tem o oficial de justiça batendo na sua porta. É um convite para participar e resolver. Esse problema do filho aí que está fazendo a visita quando quer, quando não quer, ou não vai, isso é importante. O problema todo está no fato de o pai querer pegar a criança a qualquer dia, qualquer dia, qualquer hora. Se tem uma estipulação, ela vai dizer que não, tem que cumprir. Se quer aumentar em qualquer dia, qualquer hora, vamos então verificar como é que fica o estado da criança. Isso tudo pode ser buscado perante o Poder Judiciário. Está certo. Tem aqui a pergunta de uma anônima. Descobri e tenho provas que o meu agora quase ex-marido me traía. Entrei com o processo de divórcio e gostaria de saber se não posso entrar com o processo por dano moral. Isso seria possível? Pergunta anônima. Olha, eu não vou responder que não. Isso eu não vou responder que não. O que acontece no direito de família entre os pares? Porque se ela pode até entrar, mas não é na área de família. Nós vamos aí para a área da responsabilidade civil e do dano. Só que ela vai ter que comprovar, ela vai ter que o dano moral. De uma forma bem simples, aqui eu vou referir algumas considerações. O dano moral é aquele sofrimento que a pessoa tem e suas consequências. Se agora ela descobriu que foi traída e se teve algumas consequências, aí é assim. Em princípio, olha o que eu estou dizendo, a possibilidade de ajuizar na área, não na área de direito de família, não na vara de família, e sim perante a vara civil até postular uma responsabilidade civil com consequência do dano moral. Mas vai ter que provar, vai ter que considerar, tem toda uma prova aí para ver se ocorreu ou não o dano. Porque às vezes pode ser um mero dissabor, como diz o Poder Judiciário, ou aceitou bem e às vezes não. Então é bem delicado isso aí. Seria bom procurar alguém, coloque os fatos, a senhora não colocou para nós os fatos, que isso é importante, e esses fatos devem ser provados. Por isso que eu inicialmente, Machado disse que não vou dizer que não. Tá certo. Eu não sei onde é que eu coloquei a minha caneta, eu sinceramente não sei. Ah, está aqui com a... Não, essa é minha. Essa é a da doutora Soler. É que a minha é igual, então não sei onde é que eu coloquei a minha caneta. O Jorge Luiz, amiga, ainda bem que eu tenho aqui um anjo da guarda que me salva, sempre que é a Maria Lúcia, ela já me disse pergunta três. Tá, certo. O Jorge Luiz diz o seguinte, minha esposa, filha única, já tinha feito inventário para o nome dela. Agora ela está com 76 anos e quer fazer usufruto para o único filho. Falaram para ela que não dá. Agora o Jorge Luiz quer saber o seguinte, se isso é verdade, doutora Solange. Pois é, esta minha pergunta, esta pergunta me deixou meio confusa, mas eu vou falar sobre usufruto que eu acho que é melhor. Tá certo. Eu não posso deixar o usufruto para o meu filho, por exemplo. Eu tenho um imóvel, vamos dizer o que que é, usar, usufruto, é um instituto assim, bem simples, usar, gozar e fruir. Eu tenho uma propriedade a qual eu já quero antecipar para os meus filhos e o que que eu faço? Eu posso já passar para eles, a gente pode até chamar isso de doação, faço isso e eu terei direito ao usufruto, não filho, porque eu sou a proprietária. A partir daquele momento os meus filhos passam a ter a nua propriedade. Por que a nua propriedade? É que falta alguma coisa. O que que seria? Gozar, usar, gozar e fruir. Eu posso ficar no imóvel, eu posso alugar um imóvel, mas a propriedade é deles. O usufruto é meu. Por isso que eu estou explicando dessa maneira para o nosso telespectador, porque deixar o usufruto para o meu filho, não sei. E também ela tem 76 anos. E para que a gente consiga fazer isso, a gente tem que estar lústica e capaz. Não sei se tem algum problema, porque disseram que ela não pode fazer. Então, essas não seriam as minhas considerações relativamente ao usufruto. A pergunta. Isto. Temos lá a pergunta de uma anônima. Gostaria de saber onde vejo a dívida que meu irmão falecido não pagou. Financiamento de automóvel com um banco que não existe mais. Ele fez um financiamento num banco que não existe mais. E por isso é preciso quitar essa dívida para o inventário? Pergunta anônima. Olha, em primeiro lugar, ela tem que buscar a dívida, se ela existe. Com certeza existe, porque ela está nos colocando. Deve ter algum, lá no momento em que está lá no Detran, tem alguma restrição relativamente ao banco. Se o banco não existe mais, algum outro banco, alguma outra instituição incorporou. Então, tem que ir atrás para verificar e ver se ainda existe a dívida, se não prescreveu, se não decaiu, não se sabe. E para fazer o inventário, que é o que ela está nos procurando, ela vai ter que sim, ela até não precisa quitar, mas ela só não vai conseguir transferir o veículo aí. Porque quando a gente transfere o veículo, não pode ter qualquer tipo de restrição. Mais ou menos isso, assim, em relação ao veículo, não é? Está certo. Temos aqui a pergunta de um anônimo que mora na cidade de Canoas. Moro com minha mãe no terreno que são dos meus avós. Meu avô já morreu faz 40 anos. Os impostos estavam atrasados desde 2010. Eu entrei como herdeiro contribuinte na prefeitura. Paguei tudo e coloquei em dia. Todo ano pago e guardo os comproventes. Residimos desde 1999 no local. Teria como algum herdeiro querer incomodar? O anônimo, esse aqui de Canoas, não quer se incomodar. E é, inventário, às vezes, quando acontece isso, é difícil não se incomodar. Porque eles estão aí, gostaria de lhe dizer que o senhor está usando com exclusividade o imóvel. Então, quando se utiliza com exclusividade o imóvel, o senhor está pagando as despesas, as despesas seriam de todos os herdeiros, sem problema nenhum, todos os herdeiros terem que pagar. Se vai se incomodar, eu até acredito que sim. Mas se não se incomodou até agora, veja, é uma pergunta muito subjetiva. Mas o que eu tenho para lhe dizer, assim, bem importante, a meu ver? Não poderia deixar de falar. Existe o uso campeão familiar. Se está há bastante tempo utilizando, a gente até já conversou sobre isso aqui no programa, regularize-se, se o senhor tiver os requisitos necessários para postular o uso campeão, já que está com exclusividade, está pagando todas as despesas, seria uma ideia, buscar, referir, buscar algum apoio jurídico para ver se há ou não a possibilidade. Mas se acaso o terreno é de todos os herdeiros, se o senhor for abrir o inventário, tem que chamar todos e aí dividir cada parte. E aquilo que o senhor gastou, em relação ao IPTU, fez os pagamentos, há uma compensação, mas também não podemos esquecer, aí eu vou falar os dois lados, que o senhor está usando com exclusividade o imóvel. Doutora Solange, nós vamos fazer um pequeno intervalo, mas o nosso intervalo aqui é bem pequenininho. É só o tempo da senhora tomar um gole d'água e a gente vai e volta. Estamos de volta, o programa é o Consumidor em Pauta e hoje nós estamos tratando de direito de família e associações. Estou conversando aqui com muito prazer com a doutora Solange Guinteiro. Ela que está respondendo as perguntas que vocês nos mandaram através do e-mail ou do nosso WhatsApp aqui. Vocês podem mandar as perguntas que nós responderemos. Serão todas elas absolutamente respondidas. Não fica nenhuma pergunta aqui sem resposta. Vocês podem mandar para o nosso WhatsApp ou então podem mandar para o nosso e-mail os questionamentos de vocês, que a doutora Solange, que é quem está hoje aqui, vai responder com muito prazer. A pergunta é de uma anônima. Minha sogra fez doação dos bens de um apartamento e um box. São três filhos. Para cada uma das duas filhas doou 33,33%. Para o filho, 16,67%. E para mim, Nora, 16,67%. Fiz reserva de usufruto vitalício. Tudo foi feito no tabelonato, primeiro no tabelonato e depois no registro de imóveis. As filhas queriam que a mãe fizesse porque ela tem 93 anos. Está certo isso? As filhas poderão revogar o que já foi feito? E daí, doutora? Olha, ela fez uma antecipação de legítima. Então, como a gente diz, a gente pode dispor do nosso patrimônio de 50%. Então, a gente pode fazer isso. Esses percentuais aí, agora eu até anotei rapidamente, 33,33%. Não pode passar de 50%, que é o que a gente pode dispor. E, ao meu ver, está correto o que ela fez. Já foi feita a escritura, já foi registrado. Tem todos os procedimentos importantes registrais aí e já foi feito. Agora, se pode revogar o que eles estão perguntando, primeiro, se ela está realmente ilusta. Não vou dizer que não, nem posso dizer. Aí sim. Mas, claro, tem que ter motivos para isso. De repente, algum deles tentou cometer um crime contra ela. Tem uma série de requisitos, que eu acho que não é nenhum deles que eles estão trazendo, no nosso Código Civil, que lá dispõe. De repente, comete alguma coisa, um crime contra a pessoa, uma tentativa e tal. Lá está disposto. Mas eu acho que, se foi feito, está tudo dentro do... Primeiro, uma escritura foi feita, depois de ser registrado, está tudo dentro dos conformes. Não vejo motivo para revogar ou anular, sei lá. Está certo. Temos a pergunta aqui da dona Thaís, que mora aqui em Porto Alegre. Sou casado em comunhão parcial de bens. A casa onde moro, herdei do meu pai. Se eu vier a me separar, tenho que dividir com o meu marido? Pergunta a dona Thaís. Regime da comunhão parcial de bens, herança não se comunica. É uma boa notícia, é claro que é. Não se comunica herança, doação, testamento, isso não se comunica. Então, se a gente convive com alguém e o regime da comunhão parcial de bens, tudo que nós adquirimos na nossa união, a gente partilha. Como a senhora recebeu o de herança, não. Só vou atentar o seguinte também. Às vezes, quando se recebe um bem em herança, a gente constrói, mora durante anos e faz uma construção melhor e etc. Pode ser, pode ser que ela esteja até referindo isso. Construíram, fizeram uma casa nova e etc. Também é discutível se partilha ou não em relação a isso. Aí, dona Thaís, viu? A doutora Solange respondeu aqui todas as coisas que a senhora perguntou, sem a menor dúvida. A pergunta agora é de uma anônima. Minha mãe deixou, já dividido, já divido? Dividido. Um terreno em partes iguais para cada filho. Somos em quatro, só que tive que me ausentar para cuidar do meu pai, que teve AVC. E a minha irmã se apropriou da minha parte. O que fazer? Pois é meu por direito. Ela pode se apropriar assim da minha parte? Pergunta anônima. Olha, se apropriar não, se ela recebeu por herança, então é um direito dela, um direito hereditário dela. O que ela pode fazer? Ela deve ter pé morando no imóvel, ou seja, lá for um apartamento, uma casa. Então, por isso que ela disse se apropriando. O que ela pode buscar? A extinção do condomínio. Se todos vocês ficaram com esse imóvel, com esse bem, dá para extinguir o condomínio. Que ficaram em condomínio. Por exemplo, nós dois vamos ficar com um bem de herança, testamento, vai ficar em condomínio. Mas aí você pega e usa com exclusividade. Não é teu direito isso. Então, o que eu posso fazer? Extinguir o condomínio. Só que em relação a herança, não posso deixar de falar que você tem os direitos, ou que tem o condomínio junto comigo, tem direito de preferência, que a gente chama. Mas ela pode sim buscar e extinguir esse condomínio e até, se for o caso, colocar a venda e lá receber. Solução tem, mas só não fique muito tempo aí aguardando para buscar seus direitos. Porque um pouquinho antes no programa eu falei sobre o uso do capião familiar. Não esqueçam disso. A pergunta agora é do Felipe. E ele diz, isso aqui também vai atender a muitas pessoas que têm essa dúvida aqui. Como funciona o processo de transferir um veículo de pessoa falecida? O falecido deixou viúva e três filhos, sem testamento. Neste caso, é necessário fazer um inventário? Caso sim, como se dá esse processo? Quem precisa assinar, concordar e, enfim, quais os passos a seguir? Pergunta ao Felipe. Olha, Felipe, assim, não precisa abrir um inventário. O que vocês podem buscar é através de um alvará judicial, perfeitamente cabível, onde todos os herdeiros viúvos e os filhos têm que estar. E aí pedir uma autorização para o juiz para vender o veículo. E como ficou no nome do falecido, não tem como transferir o veículo. Então, ele vai dar um alvará, que a gente chama de uma autorização escrita, para que transfira para quem, um dos herdeiros, para poder alienar o veículo. Um alvará, não precisa abrir um inventário. A lei dispõe, só assim, um único bem, relativamente, também não só um veículo, ou, de repente, falecido deixou um dinheiro em conta bancária, não tem como levantar. Isso aí pode... Pode também através de um alvará judicial. Está certo. Temos a pergunta de um anônimo aqui. Moro com uma companheira há mais de seis anos. Não temos filhos. Quando fomos morar juntos, ela sabia que eu trabalhava em home office, no mercado financeiro, mas não saía, mas não sabia que eu era operador do mercado futuro. Ela tinha o trabalho presencial e tudo ia normal até ela ficar desempregada, quando viu as minhas operações. O relacionamento está complicado e acho que vamos nos separar. Pergunta. Quando fomos morar juntos, eu tinha um patrimônio de 50 mil, agora tenho em torno de 300 mil, exclusivamente com minhas operações. Na separação, ela tem direito no meu patrimônio, do meu trabalho? As despesas que tínhamos, nós sempre dividíamos? Ele diz assim, a pergunta é que as despesas que eles tinham sempre dividiram. Sempre eram divididas. O senhor está tendo uma união estável há mais de seis anos. Se não foi feito nenhum registro antes, relativamente a separar os bens, no regime da comunhão parcial, sim, vai ter que dividir tudo o que eles adquiriram. Ele diz que tem 300 mil, se tiver 300 mil, ela 50 mil. O que eu vou colocar aqui é muito importante. Não há necessidade de contribuição dela quando se adquire durante o regime da comunhão parcial bens. Não há necessidade de eu também contribuir e tal. O regime, o casamento, a união considerada, e o casamento considerado, união estável, união estável considerado casamento, de acordo com a Constituição, ela diz isso. Aquilo que nós adquirimos durante a união se partilha meio a meio. Se for, por acaso, a separação total de bens. Aí não. Não. E tem um detalhe também, porque dinheiro ele tem frutos, concorda? Eu sempre digo que em sala de aula, assim, tem uma árvore que está dando frutos. Claro. Às vezes, eles fazem comunhão de separação total de bens, nem os frutos podem se partilhar. Se ele entrou com 50 e esses 50 hoje é 300, esses seriam frutos. E como o direito é belo? Vai dizer que não. Então, os frutos até podem, mas às vezes eles fazem um pacto antenupcial que nem os frutos se comunicam. Doutora Solange Guinteiro, tive um prazer muito grande em conversar com a senhora hoje aqui no programa, que tratou de direito de família e associações. Muito obrigado, doutora Solange. Volte sempre que a senhora achar que deve voltar aqui. Nós sempre estaremos à disposição. Eu que agradeço. Lembrando que amanhã eu estaria de volta. Vou tratar de mais um Consumidor em Pauta. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho